Traz aqui pra conversar com a gente, hoje, um convidado que eu considero pessoalmente muito especial, porque a gente ficou muito amigo no tempo em que a gente trabalhou juntos no CNN Arena, que é o nosso Leandro Magalhães, âncora, que traz pra gente informações de bastidores a respeito do depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que foi ouvido ontem, pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse depoimento é, sim, considerado fundamental pra conclusão desse inquérito do COOP. Esse depoimento trouxe, segundo a nossa apuração, a confirmação de que um decreto pra regulamentar o artigo 142 da Constituição foi pedido pra ser alterado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa demanda foi feita ao general Freire Gomes e ao brigadeiro Carlos Batista. Leandro Magalhães tá aqui com a gente por telefone, a gente não consegue vê-lo, mas ele vem contar todos os detalhes dessas conversas que ele teve, que trazem aí mais elementos, mais novidades a respeito da participação de integrantes do núcleo bolsonarista do círculo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa trama golpista que tá aí elencada dentro do relatório da Polícia Federal. Bem-vindo, meu amigo. Clarissa, muito obrigado. Bom dia pra você. Obrigado pelas palavras inicialmente, viu? O prazer é todo meu participar do live nesse horário, né? Já que é um horário diferente. Mas é um grande prazer falar com você, falar com o público do live pra trazer essa apuração. É, Clarissa, a apuração é essa. Eu conversei com pessoas que acompanharam o depoimento ontem pra poder entender também até os termos que foram usados nesse depoimento. E segundo fontes com que eu conversei, que estavam ontem no Supremo Tribunal Federal, foi questionado, foi perguntado ao ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, se ele sabia dessa informação, que esse documento, que é chamado de Minuta do Golpe, né? Se esse documento, que na verdade é um decreto que regulamentava o estado de sítio, caso o artigo 142 fosse acionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É essa forma como é apresentada esse assunto por todos os depoentes, né? Que seria um documento que regulamentava o artigo 142, caso ele fosse acionado, né? Porque na visão dessas pessoas envolvidas, o Brasil nunca fez isso. E como é que o governo, a instituição pública, iria se comportar? Então teria que ter um decreto pra regulamentar esse caso 142 fosse acionado, né? E que ele é chamado de Minuta do Golpe, né? Enfim, foi perguntado a ele se ele sabia da informação de que o documento, essa Minuta do Golpe, foi pedido pra ser alterado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E no depoimento, o Mauro Cid confirmou, disse que esse documento, que houve esse pedido por parte de Jair Bolsonaro, mas ao general Freire Gomes e ao brigadeiro Batista. Que a alteração não foi feita, não foi um pedido do presidente Bolsonaro, o ex-presidente, para o Mauro Cid. Ele soube que esse documento foi apresentado ao general Freire Gomes e ao brigadeiro Batista, para eles apreciarem, discordarem, concordarem em relação a esse documento. Que ele soube dessa informação a partir do general, o Freire Gomes, e a partir do brigadeiro Batista. Que a alteração não foi pedida pra ele, pro próprio Mauro Cid. Essa foi a informação que foi repassada ontem, em depoimento, segundo duas fontes com que eu conversei, que estavam no entorno do Supremo Tribunal Federal. Que foi perguntado a ele se ele confirma a informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia pedido uma alteração nesse documento, nesse decreto, que regulamentava, previa a regulamentação do artigo 142, caso ele fosse acionado. E ele disse, o Mauro Cid, em depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, que sabia dessa informação a partir do general Freire Gomes e do brigadeiro Batista. Uma outra informação que, apurando agora com outras fontes, que estavam ontem no depoimento do Supremo Tribunal Federal, Clarissa, é que não havia apenas uma minuta do golpe. Esse decreto tenta regulamentar o artigo 142. Foram apresentados vários artigos, porque, no momento, lá em dezembro, estavam pensando, se esse artigo fosse acionado, como é que a instituição pública iria se comportar? O que iria acontecer no dia seguinte? Então, todas as medidas estavam sendo elaboradas, pensadas por juristas, que também foram consultados, para poder pensar nesse decreto de regulamentação, que é chamado de minuta do golpe. Então, a informação que temos é essa. São pontos que a gente tem que conversar, tem que apurar, para poder entender o que estava acontecendo naquele momento. Mas uma informação que eu não vi, pelo menos em nenhum jornal, foi que houve vários esboços, vários rascunhos dessa minuta do golpe, desse decreto que regulamentava um estado de sítio caso o 142 fosse acionado. A informação que a gente, até então, estava dando na CNN e vendo em outros veículos, é que havia apenas uma minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça. Mas não, houve várias produções desse documento para saber qual era o compatível, se podia isso, se não podia aquilo. E uma das ocasiões, a informação que foi confirmada, foi nesse depoimento aí que o Mauro Cid confirmou, sabia que houve esse pedido de regulamentação, para checagem, na verdade, desse documento que regulamenta o artigo 142, caso ele fosse acionado à época pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E que ele disse que soube dessa informação, que foi questionada, na reunião em dezembro, que houve com o Feri Gomes e o Brigadeiro Batista. Essa, portanto, foi a informação que eu confirmei mais cedo com algumas fontes que acompanharam o depoimento e que estavam no Supremo Tribunal Federal ontem, Clarissa.